Aqui mais uma coluna saindo aqui, o homem teve que colocar aqui o solho, a parede, cortou o forro, tudo para vir, ficar dentro da casa. E a menina estava preocupada, deixando a casinha cair. Ficou a casinha velha, a casinha velha ficou destruída. Em seguida vai ter uma coluna aqui, botar a forma e o concreto. Está nervosa, tem que tomar remédio para melhorar os nervos. É deitar ali, está deitadinho ali. Essas três colunas, essa aqui. Tivemos que tirar o telhado lá em cima, para botar essa forma e os ferros. O Paulinho fez com o Samuel, sozinho os dois. O Samuel não aguentou o tirão. E ele telefonou para mim lá nas telhas. Ele disse, vem para me ajudar eu, que eu não posso mais. Aí eu vim ajudar eles, fazer as outras duas. Em cima. Tivemos que tirar as telhas todas, as zíperas. Quebrar tudo, eu vou poder passar essa forma. Vou poder passar a ferragem, tudo. Essa é o trabalho. Essa foi a forrada. O Paulinho começou a botar já as formas para fazer as vigas, né? As vigas. 18 milhões de votos. Nós fizemos praticamente 6 milhões. Nosso partido está bom. Veja, que partido que é coragem. O Samuel está fazendo o que aí? Uma caixa de som? É isso, meu. É. Ô, Daé. É aqui. Está vendo o Samuel aí fazendo as invenções dele? Tu é uma engenheira aí, Daé. Prazer, hein, Daé? Mais um pouquinho, é um fim de semana. Ah, tem de fazer, né? Ah, vamos lá. Não. O que vai sair? Uma caixa para carregar bomba? Ah, vai lá, vai para outra. Deixa eu sair com outra, meu. Ah, vai, vai, vai. Ah, vai, vai. Ah, vai, 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 vai. Tá com cara de obra de verdade agora ou não? Já tinha pensado que tu ia ser dono óbvio Ele teve que destruir lá em cima do telhado para passar a caixa e a fome para fazer a viga Tá ótimo Samuel Olha cá, não deu lugar, velho Cadinha, safado Não Agora tá no lugar já A laje, pronta a laje Agora tu firma um pobre homem que tá, um jeito que tá esse pobre homem Quem? O Samuel? Sim, que a gente abre a laje Não, é... Pobre homem mesmo Filma o mais do missionário velho que tá aqui tomando água O missionário velho que tá tomando água Você vai ver na televisão Tá bom Tchau Tchau Tchau